O índice de preços ao consumidor de Uberlândia, o IPC-CEPS, em mais de 2021, apresentou uma variação de 0,89%, superior à taxa de 0,38% registrada no mês de abril. No acumulado dos últimos 12 meses, a variação ficou em 8,81%, enquanto a variação acumulada no ano de 2021 está em 3%. Sete dos nove grupos apresentaram a elevação de preços, entre eles, três se destacam. O primeiro é o grupo Habitação, que apresentou um aumento médio de 1,69%, resultando em um impacto de 0,32 pontos percentuais no índice final. O item que mais impactou o aumento de preços do grupo foi o item Energia Elétrica Residencial, com uma variação de 5,58%, causada principalmente pela mudança da bandeira tarifária de amarela para vermelha patamar 1. O segundo grupo é Transportes, com uma variação de 1,55% e um impacto de 0,31 pontos percentuais no índice. O terceiro grupo que se destaca pelo aumento de preços é o grupo Vestuário, com uma variação de 4,23% e um impacto de 0,23 pontos percentuais no índice. As principais variações são provenientes dos itens roupa masculina e roupa feminina, impulsionados pela mudança de estação. A inflação acumulada para Uberlândia em 12 meses ficou em 8,81%. O índice nacional de preços ao consumidor, calculado pelo IBGE para o Brasil e para a mesma faixa de renda que o IPC-CEPS, apresentou uma variação muito similar no período, ficando em 8,9%. Outra medida importante para acompanharmos a variação do custo de vida no município é o custo da cesta básica de alimentos de Uberlândia, também calculada pelo CEPES. O gasto mensal com a cesta básica passou de R$ 530,55 em abril de 2021 para R$ 529,85 em maio, uma leve queda de 0,13%. Dado o valor do salário mínimo, hoje são necessárias 105 horas e 58 minutos trabalhados para a aquisição de uma cesta básica. As maiores reduções de preços no mês foram na banana, 9,66%, no café, 2,8%, na farinha de trigo, 2,61% e na batata, 2,3%. Os maiores aumentos vieram da margarina, 2,83%, da carne, 1,66% e do leite, 1,45%. Apesar da queda de 3,20% verificada em 2021, a cesta básica ainda está 15,74% mais cara aqui em maio de 2020, pressionada principalmente pelos preços das carnes. Essas e outras informações podem ser conferidas em detalhes no site do CEPES, no www.ier.ufo.br.seps. O CEPES, no www.ier.ufo.br.seps. O CEPES, no www.ier.ufo.br.seps. O CEPES, no www.ier.ufo.br.seps